Seja bem-vindo ao canal Mozilla. Neste vídeo vou mostrar o review do Gamepad GameSir X2S. Eu achei bom o preço deste modelo, também achei bonito o design deste Gamepad. O material parece que é de qualidade. Ele tem conector USB-C para você conectar o seu smartphone. Assim o tempo de resposta é um pouco mais rápido em comparação se fosse a conexão Bluetooth. E eu vou mostrar mais detalhes deste modelo. Eu vou fazer alguns testes. Ele também conta com o aplicativo. E vamos lá, vou mostrar mais detalhes sobre este novo Gamepad da marca. Ele é mais barato em comparação com a versão X2. E se você quiser saber mais informações, mais detalhes. Ou se você quiser comprar este Gamepad. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Este é o novo Gamepad GameSir X2S. Achei bonito o design deste modelo. Ele tem conector USB-C para você conectar no smartphone. Tem conector USB-C para carregar. Também achei bom o material. Ele é confortável. E ele também vem aqui em dois pares de borrachinha para você conectar aqui no analógico. E pode ver. Pronto. Os botões parecem que é bem macio. E agora eu vou conectar o smartphone. Aqui no manual ele conta com vários idiomas. E também tem o idioma em português. Ele fala mais alguns detalhes sobre o Gamepad. Também fala como você pode conectar o telefone no controlador. E segurar o botão G e também o botão S por aproximadamente 3 segundos. Ele também conta com o aplicativo. Aqui mais algumas informações. Eu baixei o aplicativo. Este modelo é compatível com este aplicativo. Você pode escanear o QR Code no manual. Eu vou mostrar o teste para vocês no smartphone Poco X5 Pro. Eu vou conectar o smartphone aqui no controlador. Pode ver que ele mostra aqui os jogos. Primeiro eu conectei aqui no USB. Ele até apareceu aqui a mensagem. Pedindo permissão. Eu vou concordar. Eu conectei aqui primeiro no USB-C. E agora eu vou colocar aqui o smartphone no controlador. Vou segurar aqui os dois botões por alguns segundos. Ele pediu aquela permissão que pediu aquela hora. E pronto. Já conectou. E pode ver que ele está aceso aqui a luz azul no controlador. E eu já conectei o smartphone. Aqui ele mostra alguns jogos. Que você pode estar escolhendo. Aqui no aplicativo. E pode ver que ele tem Asphalt 9. Eu vou mostrar o teste para vocês neste jogo. Que eu já tenho instalado no meu smartphone. Vamos lá. Vou abrir aqui o jogo. Asphalt 9. E pode ver que ele também mostra aqui os botões que eu posso estar utilizando. Pode ver que ele está funcionando. Para mim selecionar aqui. E ele mostra o botão que eu posso estar utilizando para jogar o botão X. Aqui eu vou escolher aqui. Próximo. Próximo evento. Próximo evento. Correr mesmo assim. E pode ver que ele está funcionando bem. Já conectou aqui no jogo. E o controle está funcionando bem. E vamos ver agora que vai começar a partida. O tempo de resposta. Pelo menos aqui no menu do jogo. Foi bastante rápido. E agora vamos ver no jogo. Que é o que importa mesmo. Próximo. 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 Pode ver. Funcionando bem. Prendendo aqui os comandos. Aí também está funcionando. Ele também mostra aqui no controle já. Os comandos que eu posso estar utilizando. Olha que legal. Está funcionando bem. Quando não estava conectado. Ele mostrava os comandos do celular. Agora como eu conectei o Gamepad. Ele mostra os comandos aqui no Gamepad. Olha que legal. Funcionando muito bem aqui no jogo. Tempo de resposta do controle muito bom também. E é esse pequeno teste que eu queria mostrar aqui para vocês no Asphalt 9. O Gamepad funcionando muito bem. Ele também mostra aqui os botões que eu posso estar utilizando. Botão A. E funcionando muito bem. Tanto no menu quanto na corrida. Ele funcionou muito bem. Achei muito bom o Gamepad. Funcionou bastante rápido nesse jogo. Aqui no aplicativo ele mostra alguns jogos que você pode estar jogando. Mas esses jogos eu não tenho instalado no meu smartphone. Você pode vir aqui nessa opção. Ele vai mostrar aqui mais configurações. Que você pode estar configurando no Gamepad. E também mostra aqui os jogos que eu já tenho instalado no meu smartphone. Eu selecionei este jogo. Ele pediu algumas permissões. Eu ativei algumas permissões aqui no Gamepad. E agora vou abrir o jogo. Pode ver que ele modificou aqui a tela. Eu tive que ativar algumas permissões. Para mim conseguir ativar o Gamepad aqui no PUBG. Pode ver que agora também está funcionando o controle aqui. No modo de treino. Está funcionando. Aqui a mira. Aqui para ver o mapa. Os comandos aqui estão todos funcionando. Tem até esse botão aqui que eu tirei o print da tela. Não sabia dessa opção. E eu consigo até editar aqui o print que eu acabei de tirar. Bem legal essa opção aqui no controle. E pode ver que ele também está funcionando aqui no Pupt. Depois que eu configurei no aplicativo GameSeer. Esse é mais um teste que eu queria mostrar para vocês. Outro jogo que eu estou conseguindo jogar. Eu achei aqui para girar a câmera. Ele é muito rápido. Meio que vira de uma vez. Não é suave. Mas fora isso. Achei que está funcionando bem. O tempo de resposta dos controles também. Muito rápido. Sem nenhum atraso. Já que ele tem a conexão aqui USB-C. Não tem nenhum tipo de atraso. Bastante rápido. O único ponto negativo é aqui para girar a câmera. Ele não é muito suave aqui no Pupt. Mas no outro jogo que eu testei no Asphalt 9. Eu também achei muito bom. O tempo de resposta do controle é muito rápido. Esse é um pequeno teste que eu queria mostrar para vocês aqui. Neste outro jogo. Também está funcionando bem. Pelo poucos testes que eu fiz. Eu achei bom este GamePad da marca GameSeer. Esse teste que eu mostrei para vocês. É no smartphone Poco X5 Pro. Que está com o sistema operacional Xiaomi HyperOS. Agora eu vou mostrar outro teste. Em outro smartphone. Com outro sistema operacional. Vamos ver se ele vai conectar rápido também. Instalei o aplicativo aqui. No smartphone Samsung A05. Agora eu vou conectar o smartphone no GamePad. Eu vou conectar ele aqui primeiro no USB-C. Pronto. Conectei. Ele também pede algumas permissões. Esse smartphone é um pouco maior em comparação com o modelo Poco X5 Pro. Mesmo assim eu consegui conectar ele aqui no GamePad. Pode ver que ele está conectado. Eu vou selecionar aqui o jogo. Asphalt 9. Ele pede algumas permissões. Vou permitir. Pronto. Abriu aqui o jogo. E também está funcionando normalmente. Achei bem legal. O GamePad também funcionou nesse smartphone da Samsung. E olha que legal. Ele também tem esse botão que volta para a página inicial. E você também consegue selecionar aqui os ícones com o GamePad aqui na página inicial do smartphone. São esses alguns detalhes sobre este GamePad. E ele está funcionando bem nos dois smartphones que eu testei. Este modelo é compatível com o Android que tem conector USB-C ou iPhone da geração 15 que tem conector USB-C. Eu fiz o teste em dois smartphones Android e funcionou muito bem. Sobre os valores ele está custando aproximadamente R$200 importado já com as taxas de importação inclusas no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu achei bom o custo-benefício deste modelo. Pelos testes que eu fiz ele funcionou bem. Também achei bonito o design no GamePad. Os controles funcionam bastante rápido. O tempo de resposta é outro destaque deste modelo. Comenta aí o que você achou desse modelo. Não esqueça do seu like. E se você quiser comprar o modelo GameSeer X2S. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.